Um empresário de 41 anos que atua em canoas está entre os quatro presos da fase em nome do filho da Operação Inocência, deflagrada pela Polícia Civil, nesta quarta-feira. Ele, conforme a investigação, armazenava e compartilhava conteúdos de pornografia infantil. Na residência dele, em São Leopoldo, os policiais, junto com os peritos, apreenderam HDs, computadores, celulares e a quantia de R$ 28 mil. A Operação Inocência é uma operação permanente e especial contra os crimes do contexto da pedofilia, contra os crimes contra as crianças e adolescentes, principalmente, claro, os de cunho sexual, contra a liberdade sexual. Nessa edição, nós estamos agindo em três cidades aqui na região metropolitana, Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo, contra pessoas que cometiam atos, segundo as investigações, do contexto criminoso da pedofilia. Estamos agindo com 35 policiais civis, cumprindo cinco mandados de busca e apreensão e dez peritos do IGP nos acompanhando. Em conjunto, esses dez peritos nos auxiliam porque eles produzem a prova na hora que está sendo feita a ação. Diversos materiais apreendidos, dinheiro apreendido, isso tudo vai ser apurado agora. A nossa intenção foi agir imediatamente e cortar a continuidade desses crimes. As investigações serão aprofundadas para ver o que as pessoas fizeram além disso. Mas já temos pessoas presas no flagrante por transmissão de pornografia infantil, armazenamento de pornografia infantil. Duas situações bem graves. Os pais têm que cuidar qualquer mudança de comportamento das crianças menores. Se tiver mudança de comportamento, que é o principal sinal, fazer a varredura nas redes sociais, em quem eles se relacionam, no bairro, na escola. Em relação às crianças menores, aquelas de meses de idade, como nós encontramos imagens assim, os peritos de encontrar, é cuidar quem acessa, quem tem acesso a essa criança e o que está acontecendo. É importante qualquer sinal de mudança de comportamento, fazer a varredura na família e procurar a Polícia Civil se precisar de ajuda.